Arroi! Sejam bem-vindos ao canal Testando e Aprendendo. Meu nome é Rita e no vídeo de hoje eu vou testar este protetor solar com cor Actin Colors da marca Daryl Laboratório. Muito alta proteção UVA-UVB, anti-oleosidade 12 horas, FPS 70, toque seco. Para pele clara, efeito base, uniformização das imperfeições, anti-oleosidade por até 12 horas, ação antioxidante, cobertura duradoura não oleosa. A proteção solar diária é um cuidado essencial no tratamento das peles oleosas. A fórmula de Actin Protetor Solar FPS 70 Colors possui um complexo de filtros que oferece amplo espectro de proteção solar contra os raios UVA-UVB, além de uma potente ação antioxidante. Sua fórmula ainda possui pigmentos minerais que ajudam a proteger contra a luz visível e minimizar o dano causado pelos raios infravermelhos devido à ação antioxidante do produto, evitando o fotoenvelhecimento e prevenindo manchas solares. E poliergênico, não comedogênico, sem perfume, sem parabenos, não causa acne. Composição, modo de usar, produto não testado em animais. Indústria brasileira. Seguinte, eu gravei um vídeo de primeiras impressões do produto há umas duas semanas atrás, experimentei o produto na pele limpa e seca, sem nenhum hidratante por baixo, mas eu não gostei do resultado porque a tonalidade não ficou uniforme e o produto incomodou muito no meu rosto. Então, eu decidi fazer um segundo teste, dessa vez utilizando o produto de skincare que eu utilizo durante o dia por baixo. E aí, eu consegui uma tonalidade mais uniforme e o produto não ficou incomodando o meu rosto. Por esse motivo, eu decidi regravar a resenha. Dessa vez, eu vou utilizar em metade do rosto o Papo Less, que é o produto que eu utilizo durante o dia por baixo. E na outra metade do rosto, eu vou utilizar novamente o protetor solar com a pele limpa e seca, sem nenhum produto por baixo, para poder mostrar a diferença que dá com o produto por baixo e sem produto nenhum por baixo. E eu vou mostrar algumas cenas das duas gravações que eu fiz e vou relatar os problemas que eu tive com esse produto. Aí, as imagens da primeira aplicação feita no dia 25 de julho. Então, eu retiro o lacre do produto, né? Tem que abrir e tirar o lacre. Aí, depois recoloca a tampa para poder fazer a utilização do produto. Aí, a tonalidade do produto, né? E eu fui espalhando com os dedos, né? Por ser um protetor solar e não uma base, um BB Cream. Então, eu espalhei do jeito que eu espalho qualquer protetor, com cor ou sem cor. No caso, esse aí tinha cor. Mas eu realmente não consegui fazer um bom espalhamento olhando na tela do celular, do que eu consigo fazer olhando no espelho. Então, eu achei que não ficou uma tonalidade bem uniforme. Dava para ver algumas marcas de dedos. Aí, na imagem, depois de passar, dá para perceber que tem alguns defeitinhos, principalmente no nariz, não ficou bem espalhado. Na hora que eu fiz a aplicação, ele secou muito rapidamente. Em poucos minutos, ele estava completamente seco na minha pele. E ele realmente tem um toque seco. Achei a cobertura dele bem levinha. Eu consigo ver o sinal que eu tenho aqui na bochecha perfeitamente, como se eu não tivesse passado nada. Então, realmente, a cobertura é muito leve. Ele só dá uma corzinha mesmo. Hoje, eu resolvi fazer diferente. Quando eu o testei no domingo, eu não havia colocado nenhum hidratante por baixo. Porque eu queria testar, realmente, o protetor solar puro por cima da pele. Então, hoje, eu resolvi colocar os produtos que eu uso, de uso diurno que eu uso normalmente. E aí, colocar o protetor com cor por cima. Para ver se facilitaria a uniformização com essa hidratação por baixo. E, de fato, facilitou um pouco. Com o hidratante por baixo, eu não me senti tão incomodada. E, fazendo dessa forma, ficou esse resultado que vocês viram aqui. Eu botei uma maquiagem por cima. Ele fica com um toque bem seco, mesmo passando algumas horas. Então, primeiro, eu vou passar o faculés desse lado do rosto. No olho esquerdo, eu vou utilizar o gel suavizante de olheiros da Panvel. Em primeiro lugar, por não se tratar de uma base, um BB Cream, mas sim de um protetor solar com cor. Eu não vou espalhar da mesma maneira que eu faria com uma base, um BB Cream. Que seria com um pincel ou uma esponja molhada. E sim, eu vou aplicar com os dedos. Que é a maneira que eu aplico qualquer protetor solar transparente. Porque, para que o protetor solar, de fato, dê a proteção que ele indica aqui, é necessário que haja uma boa quantidade do produto. Não adianta fazer uma camada muito fina, aplicar só um pouquinho do produto e ir espalhando muito. Porque vai ficar uma camada muito fina e aí ele vai dar alguma proteção, mas não a proteção que está escrita aqui. Então, eu realmente tenho que aplicar uma boa quantidade e aplicar o produto aqui com vocês. Olhando no espelho, que é a única maneira que eu consigo realmente espalhar uniformemente o produto com os dedos. Hoje eu vou testar sem maquiagem. Eu vou aproveitar que hoje está calor. Então, para testar se eu vou suar, se vai sair o produto, como que ele vai se comportar, caso eu sue. Já que hoje a temperatura está um pouco mais alta. De terceiras impressões aqui, no lado com o Papo Less, foi bem mais fácil de espalhar o produto do que com o lado. Do que do lado sem o Papo Less. E, novamente, o produto secou muito rápido, inclusive no lado com o Papo Less, só que ele secou bem mais rápido desse lado que não tem nada. E aí, quando eu tentei espalhar um pouco mais em lugares e que eu achei que não estava bem espalhado, o produto esfarelou. Então, realmente, ele seca rápido demais, tem que espalhar muito rápido, porque se a gente deixa secar, quando a gente tenta consertar, espalhar um pouco melhor, ele acaba esfarelando porque ele já está seco. Eu vou mostrar para vocês com a câmera aproximada como ficou a aplicação na pele dos dois lados. E aí, eu vou ficar o máximo de horas possível com esse produto no rosto. Com o Papo Less, sem o Papo Less. Como deu para perceber, a cobertura é muito leve. Eu consigo enxergar os meus melasmas, consigo ver os meus sinais aqui perfeitamente. Então, é uma cobertura muito leve. No geral, eu achei que ficou bem uniforme, principalmente comparando com o vídeo de primeiras impressões, que realmente ficou horrível a aplicação. São quatro e cinco da tarde, eu saí de máscara, fiquei em torno de uma hora com máscara. Vou mostrar para vocês a imagem de quando eu voltei com a máscara ali, retirando a máscara. Vou mostrar o avesso da máscara para vocês, para mostrar que não transferiu. Aí, a máscara que eu usei por aproximadamente uma hora. Então, como vocês viram aí, o produto não sujou a máscara. Apesar de hoje estar calor, eu não cheguei a suar. Então, não deu para testar como é que o produto se comporta com o suor. No quesito anti-oleosidade, realmente a minha pele não ficou oleosa com o produto. Tanto do lado com o papo less, como no lado sem o papo less, nenhum dos lados ficou com oleosidade. E também não houve suor, apesar de ter ficado abafado com a máscara. A tonalidade está intacta nessas praticamente seis horas em que eu utilizei o produto. No quesito conforto, em comparação ao vídeo de primeiras impressões que eu gravei, naquele dia, realmente o produto tinha me incomodado bastante. Achei bem desconfortável ficar com o produto no rosto. Aí, quando eu testei novamente com o papo less por baixo, aí não me incomodou tanto. E hoje, testando meio a meio, não me incomodou muito nem de um lado nem do outro. Eu sinto confortável. Não é dos produtos mais confortáveis que eu já utilizei. Eu consigo sentir o produto no rosto. Eu não esqueço completamente que ele está no meu rosto. Mas eu não fico... Mas eu não fiquei naquela mesma agonia do primeiro... Mas eu não fiquei naquela mesma agonia da primeira aplicação, que eu queria muito retirar o produto no rosto. Eu fiquei essas seis horas com o produto no rosto tranquilamente. Fiz várias atividades aqui em casa. Até sentei um piso, sobrepiso aqui na sala. E não me incomodei com o produto. Apesar de estar calor, realmente não cheguei a suar. Então, não pude testar essa questão do suor. A cobertura dele, realmente, é muito suave. Dá pra enxergar o meu melasma. Dá pra ver os meus sinais, marcas de acne. As minhas olheiras. Enfim, ele realmente não cobre praticamente nada. Ele dá uma corzinha no rosto. Mas ele realmente não cobre nenhuma imperfeição, nem de leve. Dá pra enxergar tudo perfeitamente, né? Então, fica realmente só uma coisinha. Então, pra servir de base, realmente, eu não recomendo. Quando a questão do controle da oleosidade, realmente é nota 10. De fato, foi bem melhor a ideia de fazer essa resenha completa, depois de já ter testado várias vezes, do que aquele vídeo de primeiras impressões. Porque as primeiras impressões, realmente, foram péssimas. O produto não ficou uniforme, ficou muito desconfortável no rosto. E hoje, já não foi assim. Eu diria que o produto está aprovado com ressalvas, tá? Na questão da acne, eu teria que realmente utilizar todos os dias, por alguns meses, pra realmente poder dar um parecer sobre isso. Mas, como eu também utilizo o gel anti-acne Papulés, ele iria interferir no resultado. Então, eu teria que utilizar todos os dias, somente esse protetor, pra realmente testar a questão aí, dele ser anti-acne. E eu realmente não vou fazer esse teste. Eu quero continuar utilizando Papulés, que eu gosto muito. Então, é esse o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado, tenha sido útil pra vocês. Até o próximo vídeo e tchau!